E aí galera, Beleza Gal Clive, a gente tá de volta aqui com mais um vídeo de Pokemon Purple Vou mostrar aqui a equipe, como ela tá assim, quase toda level 50, só 3 que não estão Que são o Guff, o Bob e o Sauro, a Yalana também, parceiros aqui, eu tava com uma preguiça de passar ele Vou mostrar aqui, eu acho que tem mudança se não me engano, aqui tem o Slash que ele aprendeu Que eu tirei o Crush, sem querer, eu tirei, Crush não, era pra ela me ter tirado Também eu coloquei nele o Bomba Negra, que eu não sei qual é, acho que é um golpe que fizeram nessa Hacker Miss E eu coloquei nele aí, pra ficar algo diferenciado E aí eu vou colocar o Earthbreak no lugar do Rock Smash E aqui, acho que tá desse mesmo jeito, eu coloquei nela um Seer Incense, nele né, na verdade E mesmo jeito também, eu vou colocar Fly depois, do mesmo jeito, Venossauro Aqui ela aprendeu nossas chamas, ou ela já tinha aprendido no vídeo passado, eu não sei, realmente E ela aprendeu, o Alana que aprendeu o Rock Tomb, véi, ficou uma boa Então, Rock Climb, aqui tá tipo o Rock, mudaram, não, ele é tipo normal, se eu não me engano Então, bora logo, bora logo, a gente tá em Steel Seen, onde a gente foi a nossa última insígnia Depois eu vou dar uma volta nas cidades aí todas Pra mim, ver se eu encontro alguém que relembre os movimentos antigos Ah não, nessa cidade que tem, véi, mas essa aqui, eu olhei, todos são um lixo Os movimentos que eles aprendem Eu já fiz umas batalhas Nessa área aqui, meio que desértica Que a gente encontrou até uns fogãozinhos até interessantes Que eu não peguei nenhum No vídeo passado, véi, não teve layout Porque eu tinha Eu tinha perdido o layout lá e depois eu Lembrei que eu ainda tinha a imagem do layout Só que não ia sofrer mais alterações Aí, depois que eu editei o vídeo e tudo Salvei, aí foi que eu vim me lembrar Só que agora vai ter layout, galera Não vai ter mais mudanças na equipe, então layout já tá feito Só que eu perdi o que eu tava fazendo lá Onde tá feito ele, pra tipo fazer mudanças Então vai ficar desse jeito mesmo Depois aqui eu já vou gravar logo um vídeo lá do Do Pokémon U3 Skies Que a gente já terminou o LEGO Jurassic World Que é um bom canto, galera, pra gente treinar É... Espera aí, vai pra cá E do LEGO Jurassic World Falta um episódio extra que eu vou fazer Vai ser criando um dinossauro E mostrando todos os personagens desbloqueados Quer lutar, não faço a mínima de quem é esse cara Eita velho, o maluco tem um Vicar Volt Da Slug de Bomb Ah não, o Drapion No lugar desse Slash aqui, galera Eu vou colocar o Cross Chop nele Como eu tinha falado que eu ia colocar nele No lugar desse Slash eu vou colocar Mas só que Só que quando a gente chegar na liga Ou então chegar no último ginásio Aí eu coloco A gente não vai derrotar esse Odish não Galera aqui, de vez em quando eu vou Vou tá dando uns paus aí no vídeo Porque eu tô gripado aí Pra mim é soar o nariz, tá? E é isso Que a equipe... Tá até boa, velho A equipe... Uma das equipes melhores que eu já fiz Até agora, nos jogos de Pokémon Mostra daqui sendo uma das melhores equipes Realmente, velho Até os dragões, tá? É... Passou até dos dragões Que era foda também a equipe lá no Monotype Que eu fiz no Pokémon Teta Emerald Essa daqui realmente Essa é uma equipe muito boa, velho Boa! Ah, eu não falei porque eu tirei o... A toxina, né? O vídeo lá Vou explicar que eu tirei ela Porque ela era... Ela era boa pra atacar Mas só que... Aqui nos jogos... Assim da Franqueia Ruim A gente tem um pouco de Morquitaca, velho Esses jogos de GBA E... E também ela era só... Só veneno puro, velho Também eu retirei Porque... Vai ser fraco contra o Psico Do mesmo jeito Aí por isso eu tirei Aquila tinha uma caverna Como é o nome? Como é o nome? Rota verde Que a gente encontra algum Pokémon Será interessante Pra gente capturar Ó, velho Ah, vou ter que trocar o Guff Tem que colocar logo a lana Pra ela upar Nível 50 Deixa eu ver Eu vou usar aqui Ah Esse golpe aqui mesmo Esse Rock Tomb É muito bom Pra mim derrotar Pokémon Como os voadores Tipo esses Cármores Ele não vai tirar muito dano Mas aqui Tá abaixando a Speed, velho Acho que é tipo como o Rock Tomb Mudaram só o nome E aumentaram o Power Mas tiraram com o mesmo efeito Do Rock Tomb Que ainda abaixa a velocidade Vai, velho É 80 de... Ah, poxa, velho Morreu ele Aqui eu vou usar Flim Tower mesmo Acho que eu coloquei um Charseco nele Pra aumentar Seu poder de fogo Aí Aqui Aqui é Como é? Ilha Cortante Ilhas Cortantes Eu poderia explorar, né? Essa rotazinha Aqui vem Pokémon Ah, boa Noibete Aqui vem Pokémon Nível Até interessante Ah, velho Aqui também Eu guardei vários itens Como pedras de evoluções Alguns itens meio que inútil Que a mochila tava cheia, velho A mochila desse jogo que enche muito fácil, velho Ao leste você irá para Ilha Cortante Uma cidade que tem um porto enorme Só isso Ah, aqui tem um item Isso que é ruim Ah, que a gente acha Ivisauro Red Shard Eu também vou ter que guardar isso aí E no Emerald No No Rubino Safira, velho As As mochilas são Parece que são Só uns 15 espaços Pra gente colocar, velho Melhor fosse como a do FireRed Acho que a gente coloca bem Uns 30 itens A 35 Por aí Não sei ao certo Pensei que esse cara ia te colocar Um pouquinho pra gente Tem o Bill Ah, não, não é o Bill Tem um carinha ali Pra gente confrontar Esse jogo aqui, velho A gente recebe muito pouco dinheiro, velho E aí eu tô tentando não comprar Mais itens de cura Só por esse motivo mesmo Que eu quero deixar pra liga Então, velho Já começou com o Dragauch Que merda, velho Tem que se lembrar de trocar Tá, que logo o Rock Smash aqui Já deu um super efetivo E tem Kill Charm Que merda, hein É, mas agora acho que ela leva Deu um golpe Errado, velho Dá o Slade Bomb Que abaixa a defesa física dela E Toma Select a Buzz Select a Buzz O Venom O Venom Pode dar conta Boa Levamos Eu vou ver se aqui tem algum ginásio Pra gente batalhar, velho Vou usar o Batida Que lixo, hein Não Ah, galera Quem não sabe Saiu no trailer aí Do filme do Venom Muito bom Muito foda, hein Que merda, velho Tô usando os golpes errados Ah, que mentira, velho Matou Meu nível mais alto Infinity Wars Galera, foi lançado também Guerra Infinita, velho Tá foda demais Ai não assisti, velho É, aqui não tá em cinema, né Então esperar Algum site aí Lançado, dublado Pra gente assistir, não é E disponibilizar o download Eu vou usar Esse aqui mesmo Bomba negra Toma um super efetivo Que me dá meio Tava até forte, hein Equipezinha bem razoável Não sei porquê Toda vez ela fica em Hum, como é o nome Que cidades é mais pobre, hein Ah, não Mais pra cá tem mais, hein Bora dar uma exploradinha Ah, galera O filme do Venom, velho Espero que Seja bom, hein Espero que tem um Homem-Aranha lá Espero que apareça Um homem do tipo De passagem, ele Pra ser mais foda ainda Porque a cidade foi toda dominada Como são amigos de pessoas Esse aqui é o que? Um Venossauro ou um Mega Venossauro? Não, um Venossauro Eu fiquei triste Que aqui a gente não vai Parece que a gente não vai Poder Mega Evoluir O nosso Venossauro, velho Queria tanto Um Mega Venossauro, velho Por isso que eu Que eu capturei ele Não tem nada, velho Essa cidadezinha É, galera Finalmente achei o Movie Delete Então, bora logo deletar aqui O Rock Smash Boa, pronto Depois eu vou voltar Lá na outra cidade ali Não, vou colocar logo Cross Shop Cadê? Deixa eu ver se eu encontro Já também vou colocar Esse Atração Esse Attraction Que é muito bom, velho Vou ter que colocar Nalgum Pokémon Que merda, velho Ele não aprende Trace, não Já tem um golpe Flame Tower Eu sei que ele aprende É, então vai ficar Para depois, hein Ah, aqui tem um ginásio Pera, deixa eu ver aqui Gostaria de viajar Nesse imensidão Imensidão azul só Preciso de um ticket É Então, bora logo no ginásio Ah, não Eu disse que não é um ginásio É, não Deixa eu ver aqui A gente É, não ganha nada Estava tendo a expectativa De ser um ginásio Para a gente batalhar E essa cidade aqui Parece que está tomada Pela Team Garlander Não é Os caras não querem fazer Nem a batalha, velho É, Asperberry Tem um item Tem um 24 Deixa eu ver qual será Thunderbolt Deixa eu ver Ah, que merda, velho Nem aprende Eu querendo colocar pelo menos um golpe elétrico Deixa eu ver aqui Merda, batalha, velho Eu vou fazer Vou fazer essa batalha, galera É, depois eu vou dar um corte Para eu fazer todas O que eu quero fazer Só o que é de importante Ah, esse golpe Que parece que é Abaixa a precisão Se não me engano High Horn Agora eu vou colocar o Bob Era para eu não colocar O Quick Claw no Bob, velho Para ele ficar mais rápido Que a Speed dele é um lixo Mas eu acho que vai Fica assim mesmo ele Acha aquele item lá Que aumenta o poder do Pokémon E deixa ele mais dentro Eu vou colocar Então, galera Vou dar um corte Para eu fazer todas as batalhas Depois eu volto Pronto, galera Já fiz todas as batalhas E agora é só a gente pegar os itens Falar nessas lixeiras Vai que tem algum item Ah, galera E nesse canto aqui Estava a Master Ball Vou até mostrar aqui Aqui, ó A Master Ball Não sei se eu vou chegar A utilizar ela Mas se der para vender ela Eu vendo, velho Ah, eu já coloquei Eu coloquei um golpe No Drapion Foi qual item? Ah, não Foi item que eu peguei Ah, eu coloquei o Iron T No Drapion Ah, 3 GB Drain, velho Já É, eu acho que eu vou vender 2 Ah, eu também tenho 4 Nightmare Eu nem sabia que eu tinha, velho Desse tanto Tem uns caras que são fortes, velho Com Skates Nível Esses caras são nível Nível 56, velho O máximo que eu enfrentei Meus Pokémon são muito fracos, velho Tem M22 Deixa eu olhar qual é Cadê ele? Solar Bill Não sei se eu vou chegar A colocar no Venossauro É, mas eu acho que não Tem outra lixeira Nada Ah, tem outro item aqui Que é uma bola ninho Eu não vou mais comprar Nem Pokébola, velho Que eu não vou mais utilizar, não Ah, por exemplo Ah, não Esse aqui é o cara que é forte Tá com logo um Silver Wing Um Sled Bomb Boa Uma de equipe é bem fraco Mas tão Usar logo isso aqui, velho Que os bichos são traiçoeiros Já não pode arriscar Tomara que eu aumente os status Ele aumentou Só baixou só a minha precisão Toma Morreu Swampert Bora com o Venossauro Que eu não quero Arriscar perder A lana ali Pronto Foi pra vala Aqui o chefe Aqui o Alexasio É Encontramos novamente Tá, poxa O cara tem um golem É, já usei isso aí Pra já Facilitar Pra gente não morrer Olha o nível, hein Recuperar aqui um pouco Da minha vida, não é Um Gigadrain E o Gigadrain é até eficaz Ah, não vi nem qual a Pokémon era, velho Mas eu vou de De Batman Que merda, hein É, o jeito de deixar ele confuso, hein Se ele errar Não, não vou arriscar não, velho Colocar A Meteor Mesh Ah, pensei que ele ia Pra vala agora Ah Pensei que tinha acabado, né Só que acabou foi Light Screen Ah, pensei Ah, que merda, velho O cara utilizou Quando ele morreu Coloca o Venom, velho Que eu não posso arriscar Ele dar um Psico no Venom E levar de primeira, não Agora sim É a sua hora de brilhar, hein Toma Morreu O Maruac Acho que não é a Lula Bora mandar o Guff, né Pra combater ele Aqui eu coloquei o Iron T Espero que acerte É, acertou Tava na expectativa de Desse golpe Ele Abaixar, valorizar a defesa dele O Raidon Pronto Agora bora Com Bob É o Raidon Ah, ele aprende aqui Pin Míssel Que é o Míssel de Espinho Que é meio que um lixo, velho Mas é que eu coloquei Só pra colocar mesmo Air Slash Eu vou Vou de bait mesmo Across Shop, velho Bora Desse golpe mesmo Surf Mais um Tá, poxa Ele não vai matar não Esse filho da mãe Vai, mata ele É bom que o Bob Tanca muito, hein Tem um HP até bom Um Skarmory Acho que é É Skarmory, sim Flame Tower Boa Derrotamos esse infeliz Do Alex Asso Esse mundo Enquanto se humilhava Hitler pegou O nosso novo Zep Zeppelin Não sei nem o que é Escapou Aposto que você Deve estar Tremendo de medo O cara roubou um Dirigível É galera Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Próximo vídeo A gente vai para Ice Cave Vai Vai bem agasalhado Agasalhado E eu vou encerrar No vídeo por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo E fui Tchau